Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho P OH, Mama, vim. V Cup, eu não me envie de ir? Principalmente lá como eu. Qué você falou. Olá como configuramos meu Ammu, кивado. Essas falam como você já está. Desculparam é tudo bem? Sim, estamos aí. Obrigada então. O que é que é que é que é que é? Eu acho que você tem uma mensagem. Você tem um método. Você tem um método. Então você tem um método que eu tenho um método que eu tenho o método que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém.